Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra jogar com vocês Dead or Alive 6 ou 6, se você for gringo É isso aí pessoal, saiu, finalmente faz tempo que esse jogo tenha sido anunciado já A galera tava esperando bastante por ele E saiu mais um jogo de luta fenomenal da série Dead or Alive Aí é uma das séries que eu mais gosto aqui no gênero de luta Porque assim, eu gosto do Tekken e tal, eu prefiro o Tekken 3 Mas eu sempre achei, desde que eu comecei a jogar o Dead or Alive lá no primeiro Xbox Que foi onde eu comecei a gostar da série mesmo, a apreciar a franquia Eu sempre achei ele um Tekken mais porra louca ainda e mais fácil de se jogar O Tekken, conforme foi passando o tempo, ele foi ficando cada vez mais técnico Cada vez mais complicado de você ser bom E o Dead or Alive não, ele já é um pouco mais, sei lá, um pouco mais divertido E você consegue fazer coisas sensacionais mesmo sem ter muito conhecimento do jogo Ele sempre foi assim Não sei como é que tá esse, não joguei ainda, vou jogar aqui com vocês primeiramente Mas ele é o Tekken com isso Ele é um Tekken que, pra quem é ruim que nem eu, se sente melhor jogando aqui Porque você não precisa ter tanta habilidade assim pra fazer os golpes bonitos Não tô dizendo que o jogo é fácil, não tô dizendo que é simples você ser bom nele Não, mas ele é mais bonito, assim A intenção dele é ser mais plástico e ser mais divertido Você sente que você tá fazendo coisas melhores, né Só apertando o botão mesmo, sem ter muito controle sobre as coisas, né Mas vamos lá Vamos entrar aqui, ele também tem peitos gigantes Como você pode perceber aí por essa personagem da tela Essa aqui não é a versão completa do jogo, tá É a versão de graça, que está disponível aí pra todo mundo Só você entrar aí na PSN, na Xbox Live No PC eu não sei se tá, eu acho que não Mas pra PSN e pra Xbox Live é só você entrar e procurar aí Dead or Alive 6 Que você pode baixar É bem pequenininho, aí tá com 6 GB só essa versão E você pode jogar essa versão que é de graça Ela tem bem menos coisa, né Não tem o modo história, não tem o quest aqui Tem só o modo de treino aqui, também só tem o free training O modo de options aqui, que tem pouca coisa pra você ver, né Aquela coisa normal de jogo de luta E tem o modo luta aqui, que dá pra você jogar só o Versus Não dá pra jogar nem Arcade, nem Time Attack, nem o Survival Então vamos lá, vamos no Versus aqui Contra a CPU Dá pra você botar a CPU contra a CPU também, como você pode ver É... Aqui, vamos escolher aqui Deixar normal, com o tempo Show de bola Deixar dificuldade no 4 Vamos botar no 4 aqui, não sei se é o médio ou não E outra coisa é que não vem todos os personagens abertos nessa versão, né Óbvio que não, vem só aí 4 Vem a Kazumi aqui, uma das principais Se não, a principal, tem o Bas aqui também Bas, aí também lutador de luta livre Muito da hora ele Ele é bem maluco mesmo, bem caricato, né Temos também aqui o Diego Diego, que bate com velocidade Tal, é mó da hora de jogar com ele também Sempre gostei E a Ritomi, que é a karateka aí Do grupo, eu nunca entendi Ela é alemã Não tem cara nenhuma de alemã, né Mas tudo bem, vamos lá Vamos escolher aqui o Diego Eu gosto muito do Diego, acho divertido de jogar com ele Olha só, vem roupas abertas aqui Mesmo pra esse modo Olha só, na verdade é outra cor, né É, 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 as roupas estão aqui, ó Pode ver que tem Isso é uma coisa legal também, esse jogo Dead or Alive tem um milhão de roupas É, sempre pra você É, deixar os personagens do jeito que você quiser Vamos jogar essa aqui, tem um dente Aí, é, no coso É isso aí, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é pra mudar Ah, tá Dá pra botar óculos Dá pra mudar o cabelo Legal, parece bem deixar você fazer bastante, é, customização, né Vamos jogar homem contra homem, né Primeiro aqui, pra não, né Da lei Maria da Penha aí Bater em mim Vamos jogar Ele de branco, ficou da hora, hein Não, eu vou botar ele de branco Eu nem vou ver o outro Mas você vê É, não tá nem liberado o outro Vamos botar ele de branco Ficou muito massa É, e tá aí o passo É mó divertido Vamos jogar e vamos ver Como é que a gente faz Só pode jogar nesse mapa, infelizmente Putz, que merda Uma das coisas mais legais Ah não, tem aqui, ó, opa DOA Collusion É nesse que a gente vai, no Coliseu Que os mapas do Dead or Alive também são interativos, né Então você pode bater na parede Você pode cair num lugar, tá E cair pra outro Então sempre tem essa É... Essa coisa, né Não é igual o Virtual Fighter Que você cai do mapa e morre Se eu não me engano Acho que nenhum Dead or Alive tem isso Mas você pode jogar o cara na parede Ele quica na parede, volta Tem alguns mapas que nem Eu acho que esse aqui Deve ter alguma coisa assim Tá vendo, tem laser ali Então se eu jogar o cara no laser Ele vai voltar E eu consigo dar um combo nele e tal Então é bem mais interativo, né Bem legal É bem parecido com o Tekken também O Tekken também tem isso, né Mas vamos lá Vamos ver se eu ainda lembro Como é que joga isso aqui Olha aí Ó Tá vendo como eu tô falando Como é divertido Tô vendo que eu tô jogando contra a CPU No 4 aqui Que eu creio que deva ser o médio Tomando um pau aqui Mas, ó Nossa Não defende Não, é pra trás Isso, olha Que isso Opa Dei um especial aqui Sem saber Tô falando É muito mais fácil Jogar esse jogo Pelo visto agora Ah, defende no quadrado Eu esqueci disso Do Dead or Alive Não é pra trás que defende Isso me irrita um pouco Em jogos de luta Que fazem isso Vamos lá Vamos ganhar Isso Boa Mas defende no quadrado É um botão Nada a ver pra defender Opa, tentei dar um taunt ali É uma, né Ó, agarrão Uh Que isso, cara É divertido pra caramba Esse aqui Tem poucos personagens Já Pô É muito legal Eu gosto muito Desse estilo de combate Que eles apresentam É, ele é muito Aquilo que eu falei Ele é de espetáculo Você consegue Dá Tá bem fácil até aqui no 4 Acho que eu vou subir Um pouquinho mais a dificuldade Então é o que a CPU Pode fazer Pra me acabar Mas é isso aí O gameplay tá bem legal Ó, abriu um novo título Nossa Que bosta É, coisa pra jogar online Né, isso aí Mas tudo bem Vamos lá Vamos trocar de personagem É, os controles São bem fluidos, cara Tá bem fácil de aprender Faz tempo que eu não Como nem eu falei A última vez que eu joguei Dead or Alive Foi lá no primeiro Xbox Cara Eu joguei um pouco mais Ali no 360 Acho que teve um Se eu não me engano É, e eu joguei Só que eu joguei bem pouco O último que eu joguei De verdade mesmo Que eu jogava bastante Zerei e tal Né, aquelas coisas Sempre que a gente sempre faz Foi lá no Xbox E eu ainda consegui aqui É, dar uma derrota Deixa eu até ver Dá pra gente Mudar a dificuldade Aqui depois só, né Vamos agora jogar com a Hitomi Com a Kazumi Desculpa Show de bola E vamos enfrentar a Hitomi Vamos lá Olha a Hitomi Ela tem É o kimono E depois ela tem Sempre tem uma roupa sexy Isso é uma coisa que você pode Contar muito bem aqui Com o Dead or Alive Sempre vai ter Uma roupa sexy Para as personagens É, com peitos Bem avantajados É uma coisa bem Né, até que eu achei que Tá meio comportado Nesse jogo aqui, viu Vou ser sincero Pra você É, não vi Ah, não deu pra mudar A dificuldade Que merda é antes, né Mas tudo bem É, até que tá mais comportado Geralmente os peitos Balançaram bastante Vamos ver agora Né, que vai tá em gameplay As roupas tão mais comportadas Não tá mostrando tanto O decote e tal Né, uma coisa que Tava bem acostumado Com os outros jogos Até tem aquela versão, né De o Dead or Alive Beach Volleyball Lá, que é Simplesmente pra mostrar As meninas de biquíni É só pra isso Que aquele jogo foi feito É, é um jogo legal É divertido Mas ele é feito Só pra isso mesmo É, e E aqui Elas são até comportadas, né Elas são sexys, óbvio Como, né Todas as mulheres Em jogos de luta Geralmente são Até a Shiva É sexy no Mortal Kombat Então imagina Né, as que são normais E não tem quatro braços E tifres É Então Nossa, olha que da hora, mano É muito da hora Mas tá bem fácil É Então Nossa Só que eu falei Tomei um suco na barreira Então tá Tá menos sexualizado Pelo que eu tô percebendo Tudo bem Que eu falei, né Essa aqui é a versão gratuita Eu tô só com as roupas É Mais padrão mesmo, né Que acabam Eles acabam nos oferecendo Cara, olha que divertido, cara É muito legal Eu tô Eu tô Eu tô me divertindo pra caramba Jogando contra a CPU Numa dificuldade Bosta, tá ligado Que eu tô dando um pau Nela Eu tô me divertindo Só pelo jeito Dos movimentos dos personagens As animações Estão muito da hora Vocês tão vendo aí, né Não preciso pagar pau Aqui pro jogo sozinho Mas Muito bem feito É uma coisa que esse jogo Sempre fez muito bem A parte visual dele É muito legal É E vocês viram ali As animações tão fluídas Pra caramba É Como eu falei É fácil de você fazer Coisas bonitas, né Como vocês puderam perceber ali Vamos voltar aqui Pra botar num pouquinho mais difícil É Vocês perceberam ali Vamos botar no Opa Tava no Vamos botar no 7 Vai Eu vou tomar pau Aqui O objetivo é eu tomar pau Ficou meio estranho essa frase Vamos jogar agora com o Bass Vamos enfrentar De Brancão, óbvio E vamos enfrentar Kazuma Vai Kazuma é a Pelona É Como eu tava falando É 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 Tanto no quesito Da Beleza gráfica mesmo É Que Ele é mais estilizado Ele não tenta ser tão Realista Aqui O Dead or Alive É Como Dá pra você comparar Até que o Tekken O Tekken Tenta ser um pouco mais realista Do que ele Ele vai mais pra um Lado mais do anime Né Ele vai deixar as coisas Mais japonesas Mesmo Como se fosse Um desenho japonês É Até que esse aqui Tá mais Um pouco realista Mas ainda você pode ver Né Ele é bem Estilizado Né Ele não é Ó Agora eu vou começar A tomar pau Vamos ver Ó lá Ah Isso Isso É verdade Essa mecânica Olha o pau Que eu tô tomando Você viu ali Tá vendo que tá escrito ali Four way holds Ali no Embaixo do tempo Isso quer dizer Isso é uma das mecânicas Do Dead or Alive Que eu não lembrava Agora que ela fez comigo Nossa Eu lembro que é o seguinte Tem um botão Agora eu não vou saber Como eu vou fazer Porque como eu falei Eu sou ruim Mas tá vendo Ó É de novo Ela Você pode segurar Dependendo do jeito Que você faz Se você souber fazer Né Você pode segurar O braço do seu oponente A perna O membro do seu oponente Que ele estiver utilizando Pra te dar o golpe É E você pode dar um contra-golpe Baseado nisso Né Então você consegue Segurar É É É realmente Cara É muito legal isso É uma coisa única Do Dead or Alive Né É uma mecânica Ó Consegui vence Vou apelar Vai 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 Dá o golpe Não 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 Puta merda Olha só Mano Você é louco Você é louco Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo O Bez é mais durão Ele dá um golpe demorado Mas ele dá bastante dano Mas então É uma mecânica bem legal Que é exclusiva aqui do Dead or Alive Que você consegue segurar O braço do personagem Né Então em vez de você Dar Tipo sei lá Dar um counter Que é o que a galera Geralmente dá Né O counter aqui Você tem que Ele faz essa coisa Mais cinematográfica Né E tipo Você segura O seu oponente Você segura o golpe dele Tá vendo Agora ela segurou minha perna É muito legal É muito legal Isso Quando você vê Um combate De pessoas que realmente sabem jogar Né Não eu aqui Tô apertando o botão Igual louco aqui Só pra tentar vencer Da CPU Que me botou no canto Que filha da mãe É Você vê que os caras fazem isso Tipo É isso que define Quem vai ganhar a partida Nossa Tô meio especial Que bom Que bom Só pra mostrar pra vocês Bem mais legal né Vamos lá Já dar um agarrão Eu sou apelão No agarrão Isso Eu tentei Defender ali Jogo Aí Engarrei Isso É o base né Isso Boa Então cara Ó Mano É muito louco Essa versão gratuita Que tem sorte Pra você ficar jogando aqui Eu já tô me divertindo Pra caceta Então imagina A versão completa Com modo história Com toda aqui Nossa Eu tomei outra porrada E agora que eu vi Ele tá sangrando no peito Ali Você viu Será que as roupas Deterioram também Nesse aqui Da hora hein Se tiver isso Vai ser da hora Vamos fazer o último teste aqui Eu vou pegar a Hitomi Que eu ainda não testei ela Bota só ela Pra gente jogar né É E daí a gente termina Aqui o vídeo Cara Mas Pô Ó Se essa versão gratuita Já tá divertida Pra caramba Imagina a versão Completa Cara É É fantástico Eu adoro jogo de luta Vocês sabem Que sempre que eu trago um Aqui no canal É Vocês sabem Porque eu fico pagando pau Que nem louco Pra jogo de luta É um dos meus Estilos de jogos favoritos E Dead or Alive É muito legal É Que bom que voltou Cara Já tinha os 5 né Tava indo até no Play 4 Xbox One Mas era Era do Xbox 360 né Era tipo um port né Era uma versão Que tinha sido Só com gráficos melhorados Esse aqui não É a versão realmente Feita pro Playstation 4 Feita pro Xbox One E dá pra perceber isso Com os gráficos melhorados Gameplay tá muito bom É Cara É divertidíssimo É Quando eu Eu gosto da Christy A Christy que luta com os dedinhos É Eu acho ela A personagem mais divertida de jogar É Infelizmente ela não tá aqui Nesse modo né Não tá nesse modo gratuito Do jogo Mas Ela é bem mais É Eu gosto do jeito que ela luta Ela dá uns Ela dá uns Ela dá uns tapas com o dedinho Só cara Só com a ponta do dedo Ela acaba dando Pô Caramba A Hitome é uma pelona hein Olha o pau que eu dei Você viu A CPU antes Tava me carcando A Hitome é uma pelona pra caramba Ou eu dei sorte com a CPU né Vamos ver Ó É Não consigo segurar Nossa Ou o Basque é ruim né Nossa Nossa É Não Tá Vamos lá Nossa Ele me deu especial Não É Ele gastou uma barra né Também não tem as barras azuis ali Também é coisa nova Não lembro de ter essas barras No Nos últimos que eu joguei né Se eu estiver falando besteira E já estivesse Me Corrijam aí Vocês são mais experts Do que eu Em Dead or Alive E olha só É muito massa Quando encaixa combo né Cara É muito da hora Eu piro muito Nesse jogo de luta Cara E esses em 3Z Eu gosto bastante Ih Filho da mãe Eu vi o reverso que ele me deu Mas eu ganhei cara Eu ganhei Eu vou encerrar por aqui Pra acabar por cima A Hitome é uma pelona Fácil pra caramba De jogar com ela Karateca Maledeta Alemã Que não tem cara Nada de alemã Cara japonesa Sei lá Cara de anime Na verdade né Mas tá aí Consegui Vencido a CPU Quase na última dificuldade hein Tá no 7 É a 8 A última Vencemos Eu vou encerrar aqui Com esse rostinho bonito Aqui da Hitome Pra gente encerrar o vídeo Cara é isso aí Dead or Alive 6 Baixa aí essa versão gratuita Testa Pra ver se você gosta Cara eu tenho certeza Que você vai gostar Que é divertidíssimo Pra jogar com seus amigos Pra jogar sozinho Cara jogo de luta É maravilhoso E não pode acabar E Dead or Alive é uma franquia Espetacular Que eu estou muito feliz Que tenha voltado Mas é isso aí No mais era isso Não esqueça Que eu vou deixar aquele Joinha maroto aqui Pra ajudar a gente na divulgação Não esqueça também aí De seguir As nossas redes sociais De se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente faz por aqui No mais era isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também Ela faz a cobra subir A cobra subir A cobra subir